Eu não sei onde eu abro Cadê você, mãozinha? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nada como o firmamento Para trazer ao pensamento A certeza em que estou sólido Em toda a área e ao público E a imensidão aérea É ter um espaço Do firmamento No pensamento E acreditar em voar Algum dia Nuno Nuno Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.